Quando a gente começa uma gestação, gestar uma criança, a gente se depara com um novo corpo, com uma nova forma de estar no mundo. E é bacana quando a gente vai percebendo as mudanças físicas e vai compreendendo elas e vai entendendo que elas vão fazer parte do nosso corpo, da nossa história, de tudo aquilo que a gente fizer durante alguns meses. E compreender isso faz compreender, perceber essas mudanças corporais, vai fazer com que a gente fique confortável. A gente vai ter um conforto maior com o corpo que a gente está habitando naqueles nove meses de gestação. É fundamental que a gente consiga compreender quais são as novas sensações, os novos sentimentos que vêm junto com esse novo corpo. E para isso, a gente precisa ter um tempo para olhar para isso, para cuidar disso. E às vezes até para conversar com outras mães que estão gestando também. Por quê? Porque essas futuras mamães também estão passando por coisas parecidas conosco. Então, essa troca faz com que a gente se sinta bem acolhido. Porque você fala, não é só o meu joelho que está incomodando, mas o joelho da outra mamãe também está difícil. Tem outras coisas no corpo que vão aparecendo em várias gestantes. E poder ter esse escuto, escutar essas mães faz com que a gente fique mais confortável com as nossas mudanças corporais, que são tão visíveis, mas às vezes tão pouco compreendidas. É quase assim, aquela frase que a gente escutar, essa mãe é só uma barriga. E não é, né? A barriga é uma das coisas que compõe um todo, cheio de interferências, cheio de novas emoções, cheio de novas sensações. Compreender esse corpo ajuda a gente a compreender qual é o momento novo que a gente vai viver. Ao que a gente tem que se preparar. Então, é uma grande ideia esse olhar corporal. Para que a gente consiga ver, além do corpo, consiga ver aquilo que vem junto com essa mudança corporal. E uma das coisas que eu acho super bacana, que quando eu divido isso com as mães, é uma coisa normalmente muito interessante, é a ideia da quantidade de água que a gente tem no nosso corpo. Então, nós temos no nosso corpo uma quantidade imensa de água. Mas quando a gente está gestando, a água aumenta consideravelmente. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele aumenta a quantidade de água. Com isso, a gente fica com muito mais dificuldade de organizar, de pensar, de estudar, de ler, de trabalhar. Por quê? Porque o corpo todo está se preparando para outras coisas. Então, fica mais difícil fazer coisas que a gente comumente fazia. Porque a nossa cabeça, assim como o nosso corpo, está se preparando para ter um bebê, para aquilo que vai vir depois. E ela está com esse montante de água a mais que não tinha antes. Considerar esse símbolo da água dentro da gente vai ajudar a gente a perceber, assim, qual é a sensação que a gente tem. Não é só o bebê que está mergulhado em líquido amniótico, está dentro de uma placenta. A gente também fica dentro de um líquido, quase que boiando. Peraí, o que eu tinha mesmo que fazer? Ai, meu Deus, eu estou cansada, está pesado. Ou eu estou com sono. Tudo depende do trimestre, né? Então, no primeiro trimestre eu estou com sono, no último trimestre eu estou mais cansada. E aí, apesar disso, ainda é exigido, extertamente, e de nós mesmos, fazer e cumprir muitas coisas. Então, é um acordo que a gente tem que fazer com a gente. É um acordo que a gente tem que fazer com o nosso corpo. E é um olhar mais generoso, mais atencioso para o nosso corpo, que vai fazer com que a gente compreenda o que está acontecendo, interna e externamente. O afeto é o caminho. O afeto não ao nosso bebê, simplesmente, mas um afeto a nós mesmos, ao nosso novo corpo, a esse novo lugar que a gente vai se encontrando. Então, é isso. Vamos conversando de todos esses pontos. Até mais! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL